Nossa, tiraram o Riven do Dudu, meu Deus O Dudu tá de Jace, mano, então vou pegar algo pra ficar da Ivan no top, mano Pode ser Fiddle, Ramos Não, Ramos é ruim aqui, tem que ser Fiddle, mano Fiddle contra Graves, então é fácil pro Graves, né, mano Mas nível 6 eu viro a match Fala com nós, Dudu, bom ou mais ou menos? Bom demais, Vitor Bomzinho, bomzinho Será que sou o posse retão, mano? Se o Graves estiver aqui, fodeu, galera Mas foda-se Ó o Graves aqui, Dudu, vem, 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 vem Vem, 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 vem Ele sobe e rebenta aqui, mas eu vou dar um daninho O Vlad tá subindo Nossa, ele já fez o Aronguejo, ele esquipou um campo Bora, igual? Não dá, não dá, não dá Dá pra você dar uma pequena macetada nele? Dá Aí você tenta dar uma pequena macetada, mas puxa o Eve e tenta dar e vai Porque eu já vou perder os dois Aronguejos Boa, boa macetada Puxou, morreu, velho Será que ele morre mesmo, mano? Agora eu fiquei na dúvida Não, acho que não, velho Eu também acho que ele não morre, não Só se essa Volota pegasse, mano Caralho, esse aqui não vai dar bom de jeito nenhum Será que eu seja o paciente, Dudu? Pô, na real dá sim, mano Dá, 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 dá Mano, eu posso Vou tentar puxar o Eve, velho Acho que eu Pô, Marquinhos, esse flash aí Você viu o que eu fiz aí? Você viu o que eu fiz aí? Mano, eu queria executar esse plano, mano O plano era matar esse cara, mano Foda-se, o importante é o que importa, velho Foda-se, já meti um flashzinho aqui, ó De caneco, mano Ai, ai, ai Marquinhos, eu te amo Ai, 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 não, não, não Olha o TP-Bot, TP-Bot, TP-Bot Não dá, não dá, não dá, não dá Tá vazando água aqui Certeza, olha lá, Zé Ai, tá vazando água aqui, não dá não, velho Que isso? Meu time não tá telando o jogo não, mano? Bora, bora, Zé Bora, Zé Bora, Zé Caralho, molei todo aqui, velho Todo dia, todo dia o cara beija na coleta Pode ir Tá morto, tá morto, tá morto, tá morto Ó, o grego, o rapaz está aqui, ó E tem uma ward dele E o Vlad subiu Pode, 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 pode A gente ganha, a gente ganha Ó, vem nesse cara aqui mesmo Vem nesse cara aqui mesmo É com você, não tem um cooldown nenhum Eita porra Eu tava na cara que isso ia dar merda, mano My bad Eu vi o Vlad subindo, tá ligado? Se eu tivesse 6, nós matava Eu errei a bolota Se eu acertasse a bolota na Riven, ela morria Tá uma brincada aí, dava boa, né? Tá safe, tá safe, tá de boa Dudu, falando pra galera aqui Pegar um arauto pelo menos, né, mano? E esse seu Jaycezão aí que eu tô telando Que tá dando pra observar, mano Observar Ele é o puro crime Ele é o puro suco, mano O quê? Então se pôr um arautinho Então se pôr um arautinho Eu vou ter que lançar lá no bot Será que vai se faz algo aqui? Como assim, meu Jayce? Mas você morre aí, cuidado Acho que eu mato Se ela tiver o que? Tava sem, tava sem Esse Jayce aqui é porradeiro Paia, 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 paia Jaycezão, paia, paia Mas se bem que eu acho que Depois que eu matei a Riven aqui Isso é pra dar pra nós pegar a torre top, mano Ah, dá pra dar ele, dá pra dar ele Eu ia usar a bot ali Mas acho que agora nós usa Fazer a boa pro Dudu Será que nós vai de T2? Dá pra dar ele, dá pra dar ele Vamos de T2, é? É, então o Gremis morreu Olha, ele vai querer te rolar aqui, ó Ele vai querer coisar aqui, ó Pega ele, ó Ele não dá aí cá, não Bate na torre só, será, véi? Rebeta com aquela sua bazuquinha Vai tentando, mano Se a Riven é pra cima É porque o Vlad tá aqui Pronto, agora vai embora Ó, a Lulu ali Eu só saio, viu, Lulu? Ô, Dudu, não luta isso aqui De jeito nenhum Aqui eu corro bastante Nossa, isso foi bom, hein, mano Nós chamamos a atenção E os caras vão bater lá no bot também, ó, véi Maravilha Vlad tá aqui? Tá não, ainda bem Mano, cadê o rapaz gravando? Ai, nossa, muita gente Mataram, beleza O Fizz tá chegando Vai dar bom, vai dar bom Vou dar aquela sugada aqui, ó Boa, boa, boa Ó, joguei Eu fui Joguei o gameplay de ratinha aqui, mano De... Usei a fogga a meu favor, pá Safe, safe Brabo, brabo Olha o Norte do lado, olha o Norte Eu vou, eu vou, eu vou Tá chegando, tô chegando, tô chegando Dando aquela sugada aí, mano Nem sei se precisava do flash, mano Mas, Dudu, você toma esse pré-treino aí ou não? Ah, nossa, eu não hitei o cara Nossa, ele jogou bem, mano Não, eu não tomo não, véi Nem chegou a tomar, não? Não, não Pré-treino é viciante Você não pode tomar muito dele Pode crer Ai, filha da mãe conseguiu me matar Devia ter virado nele, então Posso fazer uma gameplay esquisita, galera Se liga Será que tem red aqui? Tem nada Toma! Não, não! Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Ih, morreu, eu deixei Nossa, travei? Foi o jogo? Porra, travou legal aqui o bagulho, véi Bugou full Nossa, eu vou morrer aqui, véi Eu vou morrer aqui Vai saindo, vai saindo, vai saindo Que eu tô chegando aí, ó Sai fora, Demóvio! Ó, vai trazendo pra mim, vai trazendo Não tinha Meu dano, tá bom Não tinha como sair Sabe, Marquinhos Queria apenas pedir pensamentos positivos Sabe, eu queria muito chutar um peitinho Ai, ela tem o celular mamado, véi Ai, que casado Ai, mano Se esses caras for bom, mano Eles tão lá naquele bar Olha, nós tem zero visão É verdade Eles podem estar lá agora Agora, inclusive Pior que eles devem estar lá, né? Olha lá, olha lá Vamos embora, vamos embora Uma lista de jungle nós também tem, ó Dá tempo de a gente chegar lá? Sim, sim Tava com 11 mil Deve estar com 7 agora Não, pararam Vamos voltar pro drag Olha a Riven ali embaixo Calma, tô de olho Posso pegar ela Se eu tivesse... Pegou aí, pegou Pegou, pegou, pegou Deu free Calma Então, lutando aí Peraí, peraí, peraí Eu gosto de lutar isso aqui Ui, ele quase morreu Deu uma bazucadinha aí, paizão Mamei o cara no escuro Ó, ó, ó Rosa, cara Tô aqui, eu quero lutar isso Eu quero lutar isso aí Ah, no nome do cara Ó, tô defolgado Tô defolgado Visão eu preciso, ó Morde aqui Ele tá ótimo Tá dando pra marcar não Acho que é porque ele acabou De chegar no coisa Apertei aí Eu só vi a cabecinha, velho Tive que dar uma sugada Um pouco diferente aqui Mas deu boa Esse aqui nós mata Calma, eu parar o Riven Então tem o Zonias Obrigadão aí o Noé As Mula Mano, obrigado pelo seu subzão com a gente aí Seja bem-vindo, meu Relíquia Obrigadão pelo apoio, paiz É nosso É GG agora Olha lá, o Flashzinha na hora certa Esse aqui, hein Acho que é GG Você acha que é também? É GG É GG Também acho Mano, nós ganhamos essa luta sem o Fizz, tá? Aham Mano, eu joguei muito bem essa parte, velho Jogou mesmo, velho Aí, ó Pra você que tava criticando o meu JCP É, então Eu tô Nesse exato momento eu tô nessa, sabe? Fala dele agora, tá ligado? Esse sentimento do fala dele Fala dele Tem que elogiar também, né, mano? Well played, velho Nice, velho Aí, agora eu vou botar minha criatina aqui, velho Vai, lado do velho E aí, agora eu vou botar minha criatina aqui, velho E aí, agora eu vou botar minha criatina aqui, velho E aí, agora eu vou botar minha criatina aqui E aí, agora eu vou botar lesson